Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. É isso. Cara, vai dar só e ir embora. Aqui não tem nada, tá? Não, 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 não. Eu só fui pelo desafio pra ver se tinha mais alguma coisa além das cascas. Acho que aqui não tem mais nada, né? Beleza Tá, vamos tentar subir aqui Obrigado, moça Adeus Adeus Eita Calma aí, moço Eu medo de errar isso aqui Ei Errou Toma, toma, toma Triatro Derrota todos os três golems de Tisque Ai meu Deus Cadê o outro? Um errinho aqui Vai de base Ai meu Deus Eu já falei, ó Um errinho aqui Você vai de base Espaios, 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 espaios Tudo bem que foi minha culpa, né? Fiz uma coisa que não devia hoje O que você fez? Deixa a gente no suspense não Deixar nós no suspense não Vai daqui Ah, caraca Desgraçado Toma Toma Toma, toma Vai, cai aí, moço Obrigado, moço Eita Calma que eu pego você, cara Ragnar, olha o Ragnar Você fez bem, espaios Alguns achavam que você não estava pronto Mas eu sabia que eles estavam enganados Estou pronto sim Ah, pronto para quê? Para morrer Pronto para morrer Fiquei com um caso antigo meu Eita Pela Tá que nem o Ei Voltem Ah, senão que devia Não é errado Nenhum de nós está namorando Mas E atrás de ex Eu sei Ah Toma cuidado Porque às vezes volta uma vez Depois quer ir de novo Mais uma Ah, estou editando o vídeo aqui Eu já volto para a aventura Dois Pai Ah Ah Que bonitinho Entrando Oi Que louco Ok 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 Acontece Eu geralmente Eu não luto essas vontades É Uma vez ou outra Acontece Ninguém é de ferro Tá Aqui não tem nada Aqui não tem nada Beleza Como que eu vou pegar Todas as coisas Sempre Para colocar uma conversa em dia E deixando uns beijos em dia Justo Como que eu vou pegar Aquelas joias Lá Mano Será que no futuro Eu tenho que voltar Para essas fases Não quero ficar voltando Toda hora Odeio isso Ficar voltando Fase Para poder completar As coisas Vamo lá Quero voar Para lá Peraí 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 Pato Tá O raio Na minha bunda Mulher Toda hora É isso Obrigado Doce Aqui Sobe Aqui Sobe Olha lá Como que eu vou subir Lá Sai daqui Que é aqui Que é aqui Que eu teve Dia vim Ah Será Acho que já sei Mas será que vai dar É muita distância Olha lá Muita distância Tem como fazer isso Que uma vez Subindo aqui Já consigo vir Pra cá E daqui Eu consigo vir Pra cá Só se Ah Aqui Só que eu não tenho que bater Na parede Não é Aí Agora sim É isso Cego velho Obrigado Pelo pontinho Vou beber água Também Que eu imaginei Que já perdi Tá Aqui Ok Ah Essa aqui É a chave Cadê a chave Meu Deus Não te escuto Boa live Valeu Ok Não segue O cego velho Tá De seguir Aproveitar Pra beber Água Volta 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 Ah Mano Ele passou Direto Que saco Fazendo De novo Ai Caraca Pô Só vou passar Tô de passagem Soltar Só de passagem Cadê Beleza Ah Mentira Que bateu Na parede Tá Tem que aprender A frear Então Ah Ele freou Errado De novo Tem que frear Bem antes Pior que Tô perdendo Vida Olha Tô com nove Tô aprendendo Vida À toa Só Pega Aquela Benita Chave Vai Moço Eu tô De passagem Dá Um Save Aí Vai Tô Tô Voltando Meu Deus Ah Spy Acho que não precisa ficar voando Pelo jeito Pronto Pronto Finalmente Beleza Agora vou tá lá Ai Tá Save Aí Mulher Obrigado Mulher Errou Errou Vamos ver se era isso mesmo que precisava Ah Fiquei pulando que nem uma anta então Beleza Faltava só isso Tem que abrir aqui Você consegue abrir Tô conseguindo abrir Tá É tipo de apertar Tem que colocar no buraco Tipo apertar E onde fica na quase da casa agora Aqui foi de onde eu vim Nossa caixa tem um desse Arr Verso Você tem E aí Aqui não é Aqui não é Só pode ser por aqui É daqui Mão Vai, dá o save aí Então, não sei onde fica o negócio da casinha Ah, que beleza Voltando pra casa Pronto Fechou Ficar aqui na caverninha Vou deixar ele aí rapidinho com vocês Volto num instante, tá gente Volando pra ele eu já volto Tchau 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 Tchau